Existem os fundos de tijolo e os fundos de papel. Fundos de tijolo são o que? São fundos imobiliários que compram imóveis físicos reais, colocam eles para alugar, e esse aluguel é o que os cotistas que investem nos fundos imobiliários ganham. 95% desses aluguéis tem que ser entregues para os cotistas, para os investidores dos fundos imobiliários. Se eu for olhar um fundo de papel, certo? Esse fundo de papel não investe em imóveis. Ele investe em investimentos atrelados ao setor imobiliário, que tem um risco tremendamente maior, e me paga uma rentabilidade 2%, 3% ao ano maior. Aí eu estou olhando, poxa, quero ter mais rentabilidade, só que eu estou querendo ter mais rentabilidade no lugar errado. Qual a função dos fundos imobiliários dentro da MAGAR, dentro da carteira de investimento do investidor sempre em alta? Ela tem uma função auxiliar. Os fundos imobiliários têm uma função auxiliar, que é o quê? Eu ter esse rendimento mensal o maior possível, desde que eu não corra um risco desproporcional. Eu vou te explicar o porquê. Que equivale hoje a três vezes a rentabilidade da renda fixa, isento do imposto de renda, se eu invisto em fundos de tijolo, para eu pegar, juntar com o meu aporte mensal, e investir naquilo que está embaixo. Assim eu potencializo a minha rentabilidade no longo prazo. Se eu decidi investir em fundos de papel, não faz sentido na minha cabeça, mesmo rendendo mais. Se tu me mostrar hoje um CDB rendendo 20% ao ano, eu não entro nem a pau. Sabe por quê? Se um banco está me pagando 20% ao ano para eu emprestar dinheiro para ele, esse banco está prestes a falir. E eu estou contando com o FGC, no caso do CDB aqui. O FGC vai me devolver o dinheiro, tem uma garantia lá de 250 mil reais. E se o FGC quebrar, como quebrou lá o americano em 2008? Aqui é privado o FGC, lá era estatal, mas aqui é privado. Então, será que tem dinheiro para todo mundo? Se um banco médio quebrar no Brasil, um banco médio, não um banco grande quebrar no Brasil? Dá zebra. Não é todo mundo que recebe o seu dinheiro. Quando eu estou falando de fundos de papel, é pior ainda, o buraco é muito mais embaixo. Porque os fundos de papel, o que eles fazem? Eles não têm imóveis. Eles investem principalmente em CRIs. O que são CRIs? Certificados de Recebíveis Imobiliários. De uma forma muito simples de explicar, para a gente não entrar tão a fundo aqui, o que acontece? É um empréstimo que uma empresa, um empréstimo que o fundo imobiliário faz para uma empresa ultra endividada. Certo? Por quê? Porque ela conseguiria pegar um empréstimo em um banco, pagando uma taxa X. Mas ela não consegue pagar essa taxa X. O banco não aceita emprestar para ela. Por isso ela oferece uma taxa de rentabilidade muito mais alta para os investidores, certo? Para eles emprestarem dinheiro. Porque as instituições financeiras, que têm todo um mecanismo de análise de risco, não querem emprestar dinheiro para essas empresas. Mas os investidores que querem ter mais rentabilidade, eles vão lá e emprestam. Só que eu vou ter o quê? 2% ao ano a mais de rentabilidade. 3% ao ano. E se essa empresa que emitiu o CRI, ou seja, que pegou o dinheiro emprestado do fundo imobiliário, se essa empresa quebrar, o que acontece com o meu dinheiro? Tem algum tipo de garantia? E se falir? Eu estou trocando 2% ao ano a mais de rentabilidade pelo risco de perder 100%. Não encaixa, não faz sentido na minha cabeça correr esse tipo de risco. Se eu quero potencializar minha rentabilidade, eu vou investir mais em ações, vou calibrar melhor os meus seguros, os meus investimentos do contra em relação às ações, para eu conseguir aumentar minha rentabilidade. Mas aí, olha só a questão da perspectiva. Eu estou olhando para a minha rentabilidade como um todo. Não a rentabilidade dos fundos imobiliários. Porque o foco na MAGAR dos fundos imobiliários não é multiplicação de capital. Não é multiplicação de capital. O foco dos fundos imobiliários na MAGAR é geração de renda para potencializar a rentabilidade no longo prazo. Entende? Então, ao invés de eu querer ganhar 2% a mais, tendo o risco de perder 100% do que eu investir, um negócio que não é assimétrico a meu favor, o que eu faço? Se eu quero aumentar minha rentabilidade, aumento minha exposição em renda variável. Eu calibro melhor o quanto eu tenho de ações em relação aos seguros. Eu seleciono ações com um perfil mais explosivo. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Agora, eu olhar especificamente para os fundos imobiliários, olhar especificamente para eles para ter maior rentabilidade, não faz sentido. E aí